Aqui na nossa discussão com a Diretiva Novo de Parque, nós temos três assuntos seguros para a mesa. O único é o Reisódio do Reclamento, a lista de pesquisa e também a negociação de um contrato de coletivo para a dona. É assim que nós, em certo momento, nos ponemos uma banda e nós vamos reclamar, por motivos que a lista de pesquisa não nos dão como prioridade. Claro, está todo o salário de traga dona, está todo o direito de traga dona, o qual não quer mira por fim, não porque está claro. E isso aqui é tudo, mas não basta tempo, tem que agora que não há para vir a gente. Então, nós temos uma discussão muito bem baseada com o sistema de calcular o salário de traga dona antes que nós vamos usar, o sistema de governo, o qual também está um acordo com que traga dona, uma grande parte de traga dona de parque tem, e agora que nós vamos ver se é uma diretiva nova, não quer respeitar isso aqui. E é mais, é avisado também, com o governo já não se calcularam, e agora estamos aqui, sem ter conta com o fogo não, nem o besoar não com a BIN ultimamente. Para nós também, com a BIN ultimamente, com a Cártara anteriormente, tanto a diretiva como a Diretora de Parque, com a Mestre que está tudo mais de que a situação do grupo, que tem um besoar, com a falta de alcança que nós vamos corrigir, tem um ponto aqui, com os nossos exigentes momentos aqui, para corrigir o falta de alcança, para a gente olhar mais melhor com a situação que está se errando aqui na hora do comitê. Na meia, a gente tem uma carta que diz que não está para arriba com isso aqui, e a gente diz que a gente acaba. A gente vai na mesa de uma discussão com a gente que representa o parque, a gente não está olhando e faltando. Em um certo momento, no dia 23 de maio, a gente tem uma outra proposição, mas de repente, um par de dias depois, a gente diz que não está para arriba com a carta, então diz que basta com a gente. Basta a discussão na mesa, agora a gente não está bem exigindo para a gente começar a respeitar o qual está a condição que a gente tem direito de pagar. A gente tem uma coisa que não está para atrás da ponência com a goberna, não tem uma avaluação aqui sobre o que não está distanciando a mesa para a fundação. Essa aqui está em Arubiano, o website.